Música Olá pessoal, se fala Exel, bem vindos mais uma vez ao meu canal de reacts onde eu faço reacts a músicas, para já e agora vou reagir a quem? A grande vencedora do festival da canção que foi ontem à noite e já tinha feito um react desta música mas agora vou fazer aquilo que se chama um review tipo uma revisão àquilo que se passou e à atuação da final de Mimiket a grande vencedora da noite de ontem uma noite de nervos em que andou ali taca-taca com o Edmundo que, e posso dizer agora que eram dois dos meus grandes, grandes, grandes favoritos juntamente com o Cherokee com o You Can't Win, Charlie Brown também e com o Cláudio Pascual por isso, sem mais demoras, vamos reagir à Mimiket Mimiket houveram algumas diferenças relativamente à semifinal acho muito impactante este início, sem dúvida e é bom entrar bem na música, na Eurovisão e a novidade foram aqueles dois bailarinos homens que não tínhamos na semifinal muito burlesco muito bom, muito bom poderoso, poderoso, animado ritmado vocalmente está lá foi uma ótima ideia colocar as duas bailarinas homens assim ela fica mais concentrada na interpretação e não tanto nas bailarinas como estava na outra performance os bailarinos estão muito bem coordenados foi a gostar muito acho que ficam ali muito confinados ao sofá mas isso também dá para melhorar um aspecto ou outro em Liverpool e Mimiket é uma grande, grande cantora uma atitude muito profissional muito bom muito bom adoro tem piada tem charme tem qualidade estas flutuações de voz que ela faz estão muito bem feitas muito bem escolhidas os tempos da música estão lá tudo muito bem organizado a nota final sublime foi de facto uma atuação incrível maravilhosa muito boa muito boa e acho que sem dúvida foi a melhor escolha no entanto eu tinha aqueles meus outros favoritos eurovisivamente falando acho que iriam resultar muito bem a Mimiket o Edmundo e por exemplo a Cláudia Pascoal em termos pessoais como eu disse gostei muito do Edmundo e do You Can't Win Charlie Brown também achei magistral a atuação deles também o Cherokee o Cherokee esteve muito bem foi uma grande surpresa para mim sem dúvida nenhuma o que é que eu tenho a dizer mais sobre isto que ainda não tinha dito que somente algumas críticas que vejo de pessoas que parecem iluminados da música mas dizer que se gosta ou que não se gosta tudo bem não é por aí agora fazerem críticas tão severas de pessoas que claramente não entendem nada de música que não percebem a qualidade que aqui está acho que só podem ser comentadas de uma forma muito simples e acutilante foi um comentário que eu vi de um senhor numa rede social o que ele disse está tudo dito foi do género lembra-se de uma novela aqui antiga que dizia que tinha umas empregadas numa casa e que todas falavam mal umas das outras e então ele dizia mas falas de mal porquê? querias que elas fossem todas embora? e uma dessas empregadas disse não se elas fossem embora eu ia falar mal de quem? de facto está tudo dito as pessoas têm que sempre dizer mal a alguma coisa sempre dizer mal a alguém e muitas das vezes estão de mal com a vida de mal com elas próprias e então o refúgio delas é falar mal dos outros e quem fala mal de uma cantora destas e daquilo que ela fez em palco e sabendo o que é o conceito de festival de canção e de Eurovisão de facto é uma pessoa que não deve estar muito bem com a vida e que não deve ter grande lucidez relativamente ao que é música musicalmente falando esteve muito bem a performance esteve ótima agora é claro que não temos que gostar todos os estilos musicais como eu óbvio também não gosto de tudo e há muitos cantores famosos e canções que têm sucesso e eu não gosto mas isto é uma questão de gosto pessoal agora daí a deitar abaixo da forma como eu vejo muita gente a deitar abaixo a atuação da mimiqueta mimiqueta como cantora e o facto de porque Portugal nunca leva nada de jeito a Eurovisão e fala mal de Salvador e fala mal de Amaro de facto são pessoas que não merecem a mínima atenção o mínimo crédito e devemos focar o quê? em apoiar o nosso país que dia 9 de Maio vamos estar naquela semifinal para passar e vamos torcer todos pela mimiqueta muito obrigado por estarem desse lado queria ouvir as vossas opiniões sobre a atuação da mimiqueta escrevam nos comentários em baixo e se quiserem fazer mais algum reparo as suas as vossas canções favoritas os vossos performance favoritos também de Donte à Noite estejam à vontade e terei todo o gosto em interagir com vocês então vemos no próximo vídeo não se esqueçam de subscrever o meu canal também e até lá tchau 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 Tchau